A CIDADE NO BRASIL 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 COMBATRÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 Café na CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Naquele quarto de dores Pingou sou campaign luminoso em contraponto ao botejo de uma sombra gibtro Eu pareço um surrão furado. Água que botam por viva sai direto lá por baixo. E um gistoso e dolorido sorriso de meia boca Aviva o rosto de abelha. Aquele corpo deutrona sobre aguentar muita lida De cercado de mangueira e de lombo de cavalo. Hoje a focinha no pasto. O sobrenombo de um teatro que a oitenta anos vem postos. Que a vida... Mordei agora a vida de tanto a mangueada corteada da barra da prosta. Direito a cruz de pau ferro na costa de uma picada. Por que adotar o deus dos brancos faz isso com os negros velhos? Por que que a morte não veio numa estoura de uma rodada? E aquela tropa marruna de nós atirei numa água no pássaro desenforcado? Camaguã? Dei caio a caio. E o meu gatinho no cabelo se entregou pra correnteiro. Não conte agora num touro que me cruzou num postado. Por que que adotar o deus dos brancos não me fez essa gauchada? Morrer? Não é roubo-xiricho. Morrer sozinho é que é. Não tive filho ou mulher que me ajudaste nessas horas. E essa mardita demora ainda pra colar nas pedras. deus dos brancos. E o bicho do patrão velho que hoje trabalha num povo nessa? Estava decapitada. Quando o uri só andava grudado na mesa bombaixa. Por que que o tempo não acha pra ver os que lhe pertence? Moça! Olha aqui! O meu braço tá me inchando. E a enfermeira, contrariada com a pouca remuneração, sem a menor caridade ou compaixão ao seu próximo, ainda xime o negro velho quando a agulha sai da veia. Quem será que vai selar o mate do meu patrão? Quem será que vai ficar em me deriva no fogo grande pra não deixar esfriado marca nos dias de marcação? Quem vai ensinar os negrinhos como se ensinam um cavalo e descascar o marmelo na taxada de doce no calorão do verão? Quem vai mostrar pros mais novos o rastro da capa inchada e o sinal das resbaladas das vagânicas da noite? Quem vai contar pros negrinhos no tempo que o abo deles molhava por oracana das galerias vagual? Quem vai contar pros mais novos, pros criados do povo que hoje é cavalo novo, se conhece pelos olhos? Tá na hora do remédio? Abre a boca, seu abelo. E diz, tu é amargo como um felto? Se, ao menos, este o marco? E um sol iluminou o rosto desbotado e descartado num sorriso de alegria que há muito já não saía da boca do negro velho. Trouxe um mate, tio abel. Custeia um pouco, mas vim. Acaso o senhor achava que seu negrinho limoso não ia deitar o todo pra cuidar do micro velho? Acaso o senhor pensava que seu negro não lembrava daquele tempo passado quando o som dava rodado nas dobras da sua bombaixa? É certo que lhe agradeço por me ensinar o que sei e se achar uma vida sempre pronta e com certeza que é por saber com clareza trago na alma firmeza que dos antigos herdeiros. Agora sim, teus dousbrentos que meu negrinho já veio agora esse negro velho pode morrer descansado que os tempos não são os mesmos e os homens também não são mais quem plantou em querença no cercado da amizade acolhe amor e lealdade nas safras do coração. Aplausos 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 O meu povo abriu o negro e abriu o pé Nos voarões se derrubar o peito E o morro com o seu reto, o morro com o seu reto Com quem é o gato, o arreja, o luar, o seu Que vem essa rua, o abraço, a boeta Aprende o o chão, o mar, o arreja, o arreja E o verbo, a ropa, a gente volta, o arreja Com quem é o gato, o arreja, o arreja, o arreja Com quem é o gato, o arreja, o arreja Com quem é o gato, o arreja, o arreja Com quem é o gato, o arreja Com quem é o gato, o arreja Não dizia bem a verdade, fui assim Era tarde, meu avanço, meu sorrido Te contou essa vivência junto a mim E colocou saudades doces, meu Deus O destino mais amado que ela tem E me derra esse bate e outra parte Canto a mim, o seu cançado, meu amor Só tem o momento em que o ensino te acalma Nasci o que sou soberana da vivência Nos meus olhos, porque eu não vim pra mim Me transforme com o timidão, eu não sei o senhor Mesmo passando minha vida, eu não sei o senhor Mesmo passando minha vida, eu não sei o senhor Mesmo prato encher o passo da cruzada E o garfo de a vida não sabe o que é saudade Quando fiz uma dor com os outros, o fogo vai se parar Eu aqui, de uns quantos passos tem Eu aqui, de uns quantos passos tem Porque a alma tem razões desconhecidas Que nos fazem sempre, por vezes, o coração Quem sabe o tempo é soberano das cidadas E no meio da pano do céu O meu amor, pra mim, o coração O meu amor, pra mim, o meu amor Só tem o momento em que o ensino te acalma Nasci o que sou soberana da vivência E no meio da vida, eu não sei o senhor Só tem o momento em que o ensino te acalma Só tem o momento em que o ensino te acalma Que novo convidou em que o noife Me transporteiantee que eu podia E até a rua qeu serisa Mesmo passando minha vida, não pensava Com preparada, eu tenho passos da cruzada E o paraquivo do mundo, sabe o que é saudade Quando fiz uma dor com os outros, o fogo vai se parar Amém. 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 Amém.